A senhora fala dessa questão e da importância de manter esse nível de crescimento e de investimentos no município. E como é que a Câmara pode colaborar com essas discussões? A gente acompanha muito o questionamento da população sobre a atuação dos vereadores. Como é que pode melhorar essa atuação desses vereadores e como é que a Câmara pode colaborar mais com essas discussões? A Câmara tem o dever e a obrigação de fazer parte dessa discussão. Infelizmente, o que acontece na Câmara Municipal, porque ainda existe a política, ou estou contra ou estou a favor do prefeito. Quando o vereador se posiciona na Câmara, por exemplo, isso que eu estou conversando com você, pode ser visto como uma forma de estar criticando o prefeito. Muitas vezes ainda existe essa cultura de, quando eu falo do funcionamento das comissões na Câmara, que tem várias comissões de saúde, educação, de cultura, de esporte, que essas comissões são formadas pelos vereadores para eles discutirem essas políticas que não é executada, não é efetivada ainda essas comissões. Eu acho que o futuro presidente da Câmara tem que colocar essas comissões para funcionar, sabe? Para que a gente possa discutir em uma perspectiva de crescimento social do município e de melhoria das condições de vida da população. Não é porque eu não estou do lado do prefeito, não é? Então, muitas vezes as discussões da Câmara são assim. Se você vai discutir um projeto, ah, falei, viu, fulano está falando mal do prefeito, fulano está falando disso, daquilo. Então, infelizmente, ainda existe muito essa politicagem, né? De dizer, ah, que é a bancada do prefeito, que não é bancada, entendeu? E, infelizmente, muitas vezes, se você faz essa crítica construtiva, você pode até, de certa forma, sentir dificuldade para executar o seu trabalho lá na sua comunidade. Então, assim, tem que ter também esse quebra de paradigma, que o que se discute na Câmara não é querendo delegrir a imagem do prefeito, não é querendo delegrir forças políticas, de forma alguma. A gente tem que colocar na nossa cabeça que nós estamos na Câmara para discutir projetos, para discutir políticas públicas que sejam as melhores possíveis. Porque se o nosso prefeito, ele teve condição de ser um grande gestor na área do desenvolvimento econômico, ele tem muita condição de ser um grande gestor humano e também um grande gestor que vai dar muita qualidade aos serviços. Não existe uma felicidade maior, eu como mãe, eu tenho um filho de 14 anos, quando eu chego na escola do meu filho, que eu vejo a escola toda limpinha, que eu vejo a escola toda preparada para receber, né? Então, assim, isso gera uma satisfação, uma alegria, ninguém tem noção. A festa da escola, o dia das mães, a gente se emociona, a gente gosta. Então, são essas coisas que eu acho que quanto mais você melhora a qualidade do que a gente já tem, que nós temos uma estrutura enorme, vai ser melhor para todos nós. Vai ser melhor para todos nós. Como é que a senhora avalia a recondução de alguns nomes e a chegada de novos? E o que é que a senhora espera dessa nova legislatura? Olha, a recondução dos que estão, são nomes muito bons e tem ainda que há de se pensar e de se valorizar a experiência que eles trazem. Porque ali no plenário, às vezes você chega, às vezes você já chega já carregada, né? E aí, a experiência, o amadurecimento que o parlamentar tem na Câmara é importante demais. O poder de diálogo, de discussão, de convencimento, é importante demais. Então, assim, para os que estão retornando, eu acho que é uma forma de melhorar cada vez mais o mandato. São nomes bons, com certeza. Mas tem que se conscientizar que está lá, não é só para votar, tem que ter a responsabilidade de ser realmente um vereador e que realmente se envolver nas questões das temáticas da Câmara Municipal. A gente viu muito marcado nessa eleição, vereadora, muitos discursos dos próprios candidatos a vereadores. Ah, mas é porque o fulano já está lá cinco, seis mandatos, já está bom, vamos oxigenar, vamos não sei o quê. O que a senhora acha disso? Não, eu acho que quando a gente não tem a condição de ter a representatividade, tem que sair mesmo. Quando eu não estou tendo a condição de representar a população como deve ser, eu tenho que sair mesmo. Mas quando abre a urna, é o campeão de votos. E aí, como é que faz? Porque a gente sabe que a eleição, infelizmente, quando eu falo para você, existe muita cobrança no político. A população cobra muito a posição do político numa campanha. Mas muitas vezes, ele, o próprio eleitor, ele faz com que essas coisas aconteçam. Quando ele não valoriza o voto, quando ele vende o voto, quando a pessoa não se respeita. Então, infelizmente, apesar de toda essa fantasia que a eleição não pode vender voto, não pode comprar voto, não pode isso, mais aquilo. E é o que se mais vê. É o que se mais vê. Então, se você não tiver aquela condição, ou não tiver uma pessoa, um padrinho, para estar ali, ali, a política é essa, gente. Não adianta ele estar mentindo. Tinha gente que não tinha chance de se eleger, mas que, dentro de dois tempos, se eleger, saiu com um monte de votos. Então, a gente vai trapar o sol com a peneira? É verdade. Muitas pessoas, muitas mulheres que tinham capacidade grandiosas, tinha delas que não tinha nem o combustível para estar na moto, para pedir voto. Enquanto outras tinham uma estrutura grandiosa. Então, a gente tem que entender essas coisas, que a gente não está, a mulher muitas vezes não está na política, lá dentro, não é porque ela não queira, não. Não é porque ela seja burra, não. Não é porque ela não tenha competência, não. É porque é desumante. Se você, é como se fosse a largada, é como se fosse uma corrida. Mas, na largada, nós não largamos iguais. Porque existe várias dificuldades, logo na nossa largada, no processo eleitoral.